Nossa, vou mostrar pra vocês meu maior vício, véi. Faca de chocolate. Acho que eu já mostrei isso, né? Esse cara aqui, ele faz facas, véi. A faca mais afiada de papelão do mundo. Pô, não dei like no vídeo dele, mancado, mas eu realmente assisto. Todos. Todos que é de faca, pelo menos eu já vi. Olha isso. Olha o processo que esse cara vai fazer. Cortou ali a... O papelão. Vai colocar uma água. Tem uns que ele faz umas fórmulas, uns bagulho muito louco, tá ligado? Ele mistura um monte de bagulho químico pra fazer uma faca. Ele é doido, esse cara. Ele vai lavar as mãozinhas, ó. Pô, não precisava dessa parte ali no vídeo, né, mano? Tá, ele vai aquecer esse fundinho ali. E vai furar. Pra quê? Não, ele não furou. Tá, ele fez daí totalmente pra nada, tá ligado? Ou será que não? É, eu acho que foi pra nada. Tá. Ele fez um equipamento ali pra ele. Sei lá se ele vai usar nesse vídeo. Olha isso, mano. O maluco tá aquecendo papelão no fogão. Esse cara não tem uma mãe em casa, não, né? Ele vai coar água de papelão, velho. Cara, esse cara é insano. Ele vai molhar mais papelão. Ele acha que ele vai fazer mais. Não era o suficiente. Não, esse daí ele só molhou. Esse daí já é diferente. Porretinho de carne. Não sei por quê. E agora ele vai fazer... Tipo... Fazer tipo uma barra aí, ó. De papelão. Papelão. Pra poder depois cortar no formato da espada. Vai prensar na morsa. Ah, é pra tirar água. Nossa, ele vai ficar prensando ela inteira na morsa. Ô, mas tá duro já, hein? Tá não? Não. Mano, olha o empenho. Olha todo o empenho que esse cara tá tendo pra fazer uma faca. De papelão. Vai colocar tijolo em cima. Uma semana ele vai deixar secando. Cortou o formato da faca. Aí agora acho que ele vai cortar por cima do papelão, né? E é isso mesmo. Já deve tá sequinho isso daí. Pô, cara. Mas isso daí não quebra, não? Se fizer tipo... Uma força assim, ó. Plau! Acho que quebra, hein? Ah lá, ele vai colocar até protetor pro bagulho. Caraca! Isso daí não tava nem afiado. Era só o... O teste de durabilidade. Ai, ó. Tá abrindo ainda, hein? Não, cara. Cagou tudo agora. Nossa, o bagulho entortou até. Que isso? Ele vai molhar? Ficou louco. Tá borrifando. Pressionar. Tá cortando um... Mano, não sei lá o que é isso. Mano, não sei. É tipo uma rede. Sei lá. Não sei, velho. Ele vai colocar no micro-ondas, isso? Que isso, cara? Eu não lembrava disso aí, não. Eu acho que eu não lembrava desse vídeo aqui em específico. Faz tempo já que eu conheço esse canal. Eu já me esqueci que ele era tão louco. O cara coloca... O cara coloca no micro-ondas. Agora é a hora da lixa. Ele vai fazer a mais afiada de todas. Pelo que eu me lembro, a especialidade desse cara é na hora da lixa, tá ligado? Ele é bom aí, ó. O resto é resto. O resto é habilidade também, mas... O principal dele tá aí, ó. Ele vai deixar isso daí... Mano, mais fino que um fio de cabelo, essa faca aí. Se duvidar, essa faca aí é a melhor que tem aqui em casa, velho. A que tem aqui em casa não é tão afiada igual isso daí. Cara, mas é muito tempo que esse maluco tem que ter, né, velho? Olha lá, o cara fez até um... Caraca, vai até colar o logo da Amazon ali. E ele vai colar com água, tá? Não vai colar com cola. Olha lá, na prensa, filho. Na prensa, ele vai prensar o logo. E vai dar certo. Deu certo. Tá aí. A faca mais afiada do mundo de papelão. Esse cara é insano. Esse japonês é insano, velho. Tá maluco, mano. Olha lá o teste. Você é doido, cara. Isso daí... Isso daí... Isso daí mata, eu acho. Não, acho que não. Não, acho que mata, hein. Será que a ponta aguenta? Dá uma apontada assim, ó. Plau! Tipo uma espada xin, tá ligado? Nossa, mas é muita fiada. Que isso, mano? Ah, tá de brincadeira que esse cara vai cortar. Tá de brincadeira que esse cara vai cortar alguma coisa aí. Ah, ele vai passar uma cera. Pra não... Pra não... Pra ficar impermeável a faca. Faz sentido. Porque senão... Pô, o cara vai cortar um tomate ali na metade do bagulho e já tá se desfazendo a faca. Porque o tomate tem bastante suco, né? Agora vai dar certo. Agora eu confio nessa faca. Olha o teste. Mano, olha o barulho dessa faca. Tá fazendo barulho de faca. Que isso, cara? Esse cara é muito bom. Fininho. Fininho. E o cara comeu ainda. Ele fez um ranking. Caraca, eu achava que isso aqui era a primeira. A primeira de carbono. Da hora, né? Ensame. O cara mesmo. E o cara mesmo... Quem for uma busca é muito bem 뭐야. Quantinho não vai acesso. Quem do Africanos. É o cara mesmo. É o cara mesmo. Tem a cabeça.